Olá amigos e amigas, tudo bem? Eu sou a Gisele Sena, viaja cá, estou de volta para mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje está bem legal, eu estou querendo investir um pouco mais na minha casa, dar umas reformadinhas, vocês sabem que eu não estou a trabalhar mais, então eu estou querendo investir meu tempo de cuidar da minha casa, mudar a decoração, fazer algumas coisas diferentes, né? Então, hoje eu vim no dentista fazer manutenção do aparelho e passei em frente de uma loja daquelas de casa e aproveitei para comprar umas coisinhas que eu estava precisando para organizar a sua aqui em casa, tá? Então, desde já, se vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinhas, já deixa o joinha, não custa nada. Quem chegou agora, quem está aqui pelo primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, nós estamos rumo aos mil inscritos. Bom, chega de enrolação, eu vou mostrar para vocês então tudo o que eu comprei. É o seguinte, eu comprei essa pasta, ela tem 50 plastiquinhos desse, ó, 50 plastiquinhos desse. Eu comprei essa pasta para quê? Eu estou fazendo uns exames, uns check-up, porque eu estava pagando o Unimed pelo trabalho, né? Já descontava, pagava um pouco menos. Agora, eu continuei pagando o Unimed, porque eu acho que vale a pena, né? Então, o que eu quero pôr aqui tudo organizadinho? Todos os exames que eu for fazendo, eu vou fazer no exame, vou pôr daqui, para deixar guardado e organizado, para não ficar naqueles envelopes, aquela batom, porque eu odeio papel. Então, toda vez que eu vou fazer limpeza em casa, organização, eu vou jogando um banho de papel fora. Então, aqui eu vou deixando organizado folha por folha, tipo, exames importantes, essas coisas, né? Porque o que não estiver aqui, eu já sei que é lixo. Bom, essa pasta eu comprei na papelaria lá perto, com 50 folhinhas dessa, por R$19,90. O que vocês acharam? Então, deixando nos comentários aí, o que vocês estão achando dos preços das coisas, tá? R$19,90. Olha isso! Isso é uma coisa que eu estava precisando, tipo, há muito tempo, mas muito mesmo. Eu já asguei a beiradinha aqui, ó. Tcharam! Uma faca! Uma faca que corte, viu, gente? Essa é tramantina, mas essas do cabinho de madeira é mais barata. Tem umas menorzinhas e tem umas maiores, né? Essa daqui, ó, ela é um pouquinho maior do que a minha mão. Sei lá, ela deve ter uns 20, 25 centímetros. Eu precisava muito, porque a faca que eu tenho aqui em casa, ela não corta nada, nada, nada. E essa faca foi R$23,00. Eu amei o preço dela. Tinha faca lá de R$80,00, R$70,00. E ela está bem emoladinha, R$23,00. Eu fiquei muito feliz, porque a que tem aqui em casa realmente não presta. Eu passo raiva demais com ela. E ela é uma faca simples, capim de madeira, mas não interessa. Essa aqui eu corto carne, corto verdura, corto tudo. E é um tamanho bom, porque eu não gosto de faca muito grande. Na verdade, eu gosto de faca pequenininha, tá? Outra coisa que eu comprei, já já eu mostro aqui o que está dentro do saco. Eu comprei essa frigideira. Eu vou ser sincera, eu achei ela um pouquinho cara. Tá R$42,80. R$42,80. Multiflom. Não sei. Multiflom, da Marta, né? R$42,80. A mulher disse que não gruda de jeito nenhum. Olha. É uma... Não é a menorzinha de todas, porque tem uma menor. E ela é fundinha, sabe? Assim, eu gosto de fazer ovo, meus hambúrguerzinhos salteados, porque eu não tenho a airfryer. Esse é o número 18. Tá? Eu não tenho a airfryer, por enquanto. Então, eu achei melhor comprar a frigideira, mas R$42. Esse eu achei caro. Porque a airfryer é muito mais cara, né? Mas isso aqui vai dando para eu brilhar meus negocinhos por enquanto, essa frigideira. R$42,80. Também comprei, ó, esse pincelzinho, que eu também achei caro. Esse é um pincel de silicone, que é para a gente passar, tipo, um taforma, um tapanelinho, tipo, com azeite, com manteza. A gente tem que passar a mão, né? Eu, normalmente, pego um tostinho para dar gelo, vou passando assim. Então, eu comprei esse negocinho aqui, eu preferi comprar o de silicone todo. Tinha um que tinha o cabinho de pau, assim, tipo, madeira, que era mais caro, entendi, né? Eu escolhi a cor vermelha, tinha preto também, só para ficar diferente mesmo. Já que a minha cozinha é tudo bagunçada, porque eu, na verdade, nunca comprei nada. Tudo que tem aqui era da minha sogra. Então, meu namorado nunca gastou nada com casa. Meu cunhado, tá um pouco. E eu também não gastei quase nada desde que eu cheguei aqui com coisas para casa, tô sendo sincera. Mas agora eu quero gastar, porque eu quero deixar essa casa todinha com a minha cara, com móveis que eu comprei, que eu escolhi, com a minha decoração, que eu quero deixar tudo com a minha cara, né? Primeira coisa que a gente comprou foi essa cama aqui, né? Que vocês já viram dela aí em outro vídeo. Bom, esse foi R$19,50. Então, aí, gente, eu vou estar começando a comprar coisas aí para casa. Ixi, tá preso aqui, não dá para sair. Vou comprando e decorando e mudando a casa toda, tá? Por último, que a gente precisava muito, eu estava muito feliz, cara. Era para ter comprado já para algum desses online aí, Shopping, sei lá, mas eu estava inolando. Hoje eu vi lá nessa loja, eu falei, ah, vou comprar, não quero saber, e é isso e pronto, né? Eu comprei esse negócio aqui, ó, que é de banheiro, cara. Porta shampoo, condicionador. Além disso, eu estava precisando muito, sabe? Ele é furadinho, ó, tá vendo? Então, se cair a água, ela vai sair pelos buraquinhos. Tem aqui, ó, uns buraquinhos, tá vendo? Esses buraquinhos aí maiores? É para colocar, tipo, a escova de dente. Muito legal, né? Aí tem esse ferrinho, que é bonitinho, né? Fica mais alto aqui. Então, dá para pôr três andares aqui, ó, com shampoo, condicionador, tá? Isso daqui dá para pendurar ali no chuveiro, ó, pendurar assim, né? Como dá para pôr ali uns preguinhos da parede aqui, ó, nesses duas pontas aqui e colocar na parede, que eu acho que fica mais seguro, porque no chuveiro é capaz de ficar balançando, né? A parede fica mais certinha. Tem aqui até esse negocinho, ó, para pendurar a bucha. Olha que legal, tá vendo? Então, ele é muito utilizável. Aqui, vem uma boaxinha, ó, que dá. Isso daqui, é, veio os preguinhos, né, ó, para pôr aqui, mas também dá para utilizar através, nossa, uma boaxinha bem torta, né? Essas boaxinhas, ó, uma menina, vem tudo bem torta, diferente de um da outra, né? Isso daqui é supostamente fazer assim, ó. Mas a própria mulher lá da loja falou que não confiasse, porque esse silicone aqui, ou pelo contrário, né? Porque esse silicone aqui, ele não ia segurar, não, fez de muito shampoo, não. Então, isso aqui dá para pôr na parede assim, tá? Mas eu creio que eu vou usar esses preguinhos aqui. Esse negócio aqui, gente, esse parte do shampoo, eu amei demais, cara. Nossa, eu fiquei muito feliz que eu comprei isso. E ele foi 74,80. O que vocês acharam? Eu não achei que foi baratinho, não. Mas também não achei que foi tão caro assim, porque, nossa, eu estou precisando disso há tanto tempo. Nossa, o meu banheiro fica colocando shampoo no chão, vai sujando, vai criando uns lodinhos neles, né? Ela está muito paia, eu já estava chateada com isso e eu estava louca de comprar isso, né? Bom, as minhas compras lá nessa loja, tirando a pasta, deu R$160,10. Aí, como eu disse, cash, cash, money, money, dinheirinho de papel, aí a mulher me deu 5% de desconto, eu ganhei R$8,01, ganhei R$8,00 aqui de desconto e paguei R$152,09. E aí? O que vocês acharam? Fiz uma boa compra? Será que valeu os preços que eu paguei? Paguei muito caro? Muito barato? Eu sei que eu não paguei, né? Só na faca que eu gostei, porque mesmo se encontrar essa faca mais barata, eu amei o preço, tá? Bom, se gostaram do vídeo, se querem mais vídeos assim de comprinhas, deixa o joinha, tá? Quando esse vídeo aqui bater, vamos pôr aí 20 likes, muito pouco, né, gente? Mas quando ele bater 20 likes, eu vou fazer mais vídeos de compra e vou trazer aqui pra vocês, tá? Quem chegou agora, se inscreve no canal, seja muito, muito, muito bem-vindo, ativa o sininho aí se você gosta dos meus vídeos, pra você não perder vídeos, então toda vez que sair vídeo novo, você já receber aí, né, a notificação, compartilha com os amigos, com as amigas, estamos aos mil inscritos, né, tão sonhado mil amigos aqui, deixa nos comentários também ideias de vídeos, vídeos que vocês querem ver ainda pra 2024, ainda não, né, gente? 2024 só tá no comecinho, mas pronto, deixa ideias dos vídeos, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo, beijinho, tchau! Tchau!